Fala galera, Salmo aqui com vocês e bem-vindos, só mais um aviso, amanhã estarei na iGamer com o link do site dele, está na descrição, é o maior evento de gaming do sul do Brasil, eu vou estar lá pelas duas horas mais ou menos, vou ficar até as quatro ou cinco horas, então vou estar nos dois dias, no dia onze e doze, sábado ou domingo, se você mora aqui perto de Florianópolis, Palioça, São José e vai lá, escreve nos comentários aí que a gente se encontra lá amanhã, vou avisar também pelo Twitter onde vou estar, onde está rodeando por aí, tem muitas empresas que vão estar lá, tem a Warner Bros, tem a Bandai, tem a Ubisoft, tem Playstation, Xbox, todas essas aí, vou deixar o link do site deles na descrição, a gente se vê amanhã, grande abraço e seja feliz.